Olá turma querida estamos na décima terceira aula olha que legal como tá voando né do aprendendo R na aula passada eu mostrei para vocês como a gente cria um histograma rápido simples grosseiro sem nenhuma edição e deixei vocês com gostinho de quero mais espero né que vocês tenham ficado com vontade de continuar porque eu quero mais é que vocês se empolguem com o aprendizado do R e aí eu fiquei então falando que eu iria ensinar vocês agora a personalizarem alterarem né um pouquinho o histograma de vocês chamando atenção para o fato de que vocês não estão aprendendo aprendendo apenas histograma no R vocês estão aprendendo sobre alterar gráficos no R de uma forma geral então eu vou criar aqui um espaço para um novo script eu vou pegar aqui é o meu cabeçalho tá eu vou chamar de personalizando histograma e gráficos porque aí fica uma coisa bem geral né a chamada para o script vamos ainda usar calma gente a gente já vai partir para outros exemplos mas eu gosto de usar o mesmo conjunto de dados por algum tempo porque vocês ficam familiarizados com ele vocês já conhecem os dados eles já são ali ó não beleza velho conhecido meu já sei o que esperar deles e isso ajuda um pouquinho nesse processo inicial enquanto vocês aprendem com o tempo a gente vai expandir nossos horizontes claro eu sempre penso é quando eu estou gravando as aulas aqui do aprendendo R que muitas pessoas que estão acompanhando não tem facilidade de aprender essas coisas então né aqueles degraus pequenininhos sobre os quais eu já falei são a minha preferência quem tem mais facilidade vai passando pelas aulas rapidinho também não tem problema mas bora bora seguir tá então vamos lá eu vou começar então aqui ó relembrando opa nosso histograma basicão nosso histograma basicão foi feito com a função e chamando então a variável temperatura e tá aí eu agora vou né sempre tentar deixar um espaço um pouco maior na minha janela aqui para o gráfico é chama atenção para uma coisa existe uma possibilidade que é se você esquecer e deixar essa janela pequena demais e tentar fazer um gráfico essa janela onde os gráficos aparecem o RStudio pode te dar uma mensagem de erro porque ele não consegue colocar o gráfico tem maneiras de contornar isso mas não é a hora de pensar nisso não tá vamos começar a alterar a essa alteração então como eu mencionei para vocês ela vai ser feita por etapas personalizado né personalizado é com z é com z eu acho é se tiver errado perdão é no sentido de que ele vai ter as características que eu marcos agora desejo vocês aí no histograma de vocês podem fazer algumas coisas diferentes de mim o que eu sugiro primeiro faça igualzinho depois 70 alterar algumas coisas obviamente podem ser alteradas à vontade eu dou um nome para o eixo x e você resolve dar um nome diferente é só uma escolha diferente de uma palavra ou coisa assim vai fazer diferença alguns outros elementos tem a ver com a linguagem r então não necessariamente você pode mudar do jeito que você está imaginando mas com o tempo você vai ficar aprendendo como mudar cada aspecto eu vou basicamente pegar o mesmo comando de novo colar vou adicionar uma vírgula e vou colocar meu primeiro argumento depois aqui embaixo e eu vou anotar cada argumento que eu ensinei para vocês e vocês no script de vocês deveriam fazer o mesmo eu vou começar alterando algumas coisas que são muito óbvias que chamam muito a atenção é uma coisa que me chama atenção nesse gráfico é o fato do eixo x e do eixo y terem esses nomes né o eixo y ele pegou frico em si em inglês todo histograma vem com esse nome e o eixo x está como air quality cifrão temp que é o que eu usei dentro do comando eu não quero essas coisas então vou alterar alterar nome do eixo é assim ó xlab igual entre aspas porque não é um número não é um valor não é um objeto é uma palavra uma frase que eu vou escrever então eu vou escrever aqui é entre aspas tá isso vai ser frequente no r algumas coisas sempre vão estar entre aspas quando elas aparecerem aí eu posso escrever por exemplo temperatura temperatura tá xlab né label lab de label de rótulo tá em inglês do eixo x dou um control enter e olha o que vai acontecer fica olhando lá para o meu gráfico tá ali temperatura percebam que o r não apagou o gráfico anterior ó eu posso voltar ele tá aqui se eu começar a achar que tem gráfico demais depois eu mexer um monte eu vou na vassourinha limpo e deixo só o gráfico final se eu não quiser ficar rodando entre um monte de gráficos intermediários gente como será que que altera o eixo y em essa essa não é muito desafiador essa pergunta poxa vida xxlab se xlab alterou o nome do eixo x então ylab vai alterar o nome do eixo y xlab frequência vou dar um control enter olha que legal como ficou eu poderia ter adicionado os dois argumentos de uma vez poderia eu deveria nesse caso provavelmente sim mas no meu processo de ensinar gráfico para vocês eu vou bater muito na tecla de que vocês deveriam adicionar um argumento testar adicionar um argumento testar sistematicamente até vocês já terem muita liberdade com o r enquanto vocês não sentirem essa liberdade façam assim porque adicionou um argumento deu control enter deu erro você sabe que a última coisa que você fez é a fonte do erro se você adicionar cinco argumentos de uma vez e der erro você pode não saber exatamente onde o erro está tá bom vamos lá minhas anotações xlab xlab ylab determinam os nomes dos eixos olha que legal qual que é a outra coisa que me chama a atenção isso é algo que a maioria dos gráficos do r não tem mas o histograma por padrão tem esse título ele escreve histogram of air quality cifrão temp nossa que coisa horrorosa de uma forma geral não é comum que gráficos tenham títulos assim dentro da figura isso não é um formato muito comum no meio acadêmico então o mais comum é que você omita isso dali mas você também pode personalizar escrever o que você quer o argumento que determina esse título isso no histograma ele sempre vem com título padrão os outros gráficos não vem mas o mesmo argumento pode adicionar o título nos outros gráficos é o argumento main e esse argumento main de principal como se fosse título principal você escreve entre aspas o que você quer mas o que acontece se eu deixar um espaço entre aspas olha que legal malandrinho da minha parte né tá ali ele tirou o título porque é como se eu tivesse falando r eu quero que o título seja pronto eu não falei mais nada eu quero que o título seja isso nada um espaço vazio aí ele não colocou então eu posso escrever aqui ó main determina o título aí eu posso deixar aqui use apenas para nenhum porque aí você vai saber que é isso que vai acontecer ah então se eu colocar aqui meu histograma fofinho ó tá ali mas eu no meu caso não quero eu posso achar ele fofinho mas eu vou deixar assim gente eu já falei antes eu vou repetir existem algumas questões estilo de escrever r é que tem a ver com todos esses espaços que eu uso lembrem-se a minha filosofia de trabalho com o uso do r é que um código deve ser lido por um ser humano como eu quero que o código seja lido por um ser humano eu vou deixar todos esses espaços entre nome da função e os parênteses sempre um espaço depois de cada vírgula um espaço antes e depois do igual quando eu quiser aspas sem nada dentro eu ainda deixo um espaço morto lá dentro todos esses espaços podem ser obtidos e o código funciona igual mas ele fica muito compacto o que não é muito agradável para o olhar humano eu recomendo que vocês façam assim mas nesse caso é mais uma questão de abordagem de filosofia de trabalho tá bom beleza jóia então vamos lá vou executar de novo sem o meu histograma fofinho ó todos os gráficos intermediários estão aqui né se eu ficar clicando na setinha mas não tem problema como eu disse agora eu vou alterar uma coisa que é um detalhe pequeno que algumas pessoas não reparam e quem repara tem agonia eu tenho agonia olhem para o eixo x temperatura olhem para os números 60 70 80 massa agora olha para o eixo y frequência olhe para os números você fez assim com a cabeça você virou a cabeça e os números estão deitados é eu acho horroroso isso eu acho muito feio muito desagradável eu acho que você deixar números deitados sem um motivo específico não é legal eu prefiro que todos os números do meu gráfico fiquem na horizontal para eu olhar e ver o número entre aspas em pé e não deitado tá certo agora em alguns casos a gente deixa o número deitado por um motivo ou outro quando isso surgir a gente olha nesse caso eu quero que o número fique deitado aqui eu quero que fiquem todos em pé tem um argumento chamado LAS L A S o LAS é um argumento meio chatinho porque ele não é intuitivo ele é só um código numérico isso que vocês estão vendo no gráfico é o LAS igual a 0 se eu escrever LAS igual a 0 e executar ele não muda nada agora se eu escrever LAS igual a 1 e executar olha o que aconteceu com o eixo y se você piscou você perdeu ó fica olhando para o gráfico eu vou alterar para o anterior tava assim ficou assim pra mim isso é visualmente muito mais agradável muito mais palatável eu gosto dele desse jeito eu prefiro ele desse jeito então eu vou deixar assim e aí eu vou anotar aqui LAS determina a posição não é bem posição relativa é eu não sei que nome dá isso a forma como os números serão escritos nos eixos pode ser de 0 a 3 ah como que é o LAS igual a 2 olha que coisa ficou agora o eixo x assim como é o LAS igual a 3 a abominação queima esse negócio que coisa feia LAS igual a 1 é o meu gráfico querido eu gosto dele desse jeito olha como o nosso histograma evoluiu como ele ficou bacana isso daqui já é um gráfico perfeitamente apresentável gente poxa vida eu posso pegar esse histograma e entregar para alguém ele já está bem razoável eu posso alterar alguns pequenos detalhes posso não necessariamente eu devo mas eu posso alterar alguns pequenos detalhes se eu assim desejar eu não quero fazer muita customização nessa primeira aula porque eu não quero sobrecarregar vocês mas vamos colocar pelo menos mais um elemento um elemento fácil uma cor ele está com esse cinza né eu posso colocar então o argumento col igual aí vem uma parte que vai ter muito desdobramento e eu vou tratar só do simples se você colocar entre aspas o nome de uma cor em inglês uma cor comum olha que bonitinho que o RStudio faz red blue olha que legal green orange olha que bacana e se eu executo olha o que ele faz ele adiciona aquela cor que eu desejei é ele só faz algumas cores né e cada cor tem que ter um nome não na verdade ele tem uma quantidade absurda de cores eu deixo para em algum outro momento talvez mostrar para vocês sabe o que acontece quando a gente está ensinando o R tem coisa demais para se ensinar e a gente tem que selecionar umas coisas prioritárias no final o que que eu espero de vocês que quando a gente avançar bastante aqui no aprendendo o R vocês comecem a andar com as próprias pernas e tem uma capacidade de usar o R para aprender mais R vocês vão começar a pegar as manhas de buscar de quais canais utilizar de onde perguntar e eu vou chamar atenção sobre isso eu vou ter aula sobre isso também e aí se eu não gravar uma aula na qual eu mostro por exemplo uma tabela com códigos de cores no R vocês depois podem procurar e vocês vão acabar encontrando e aí eu não preciso me preocupar em ensinar tudo beleza gente joinha eu acho que está legal parar por aqui tem mais coisas que eu poderia alterar tem tem mais coisas que eu quero ensinar tem mas lembrem-se o que nós estamos fazendo é aprendendo a alterar gráficos no R quando a gente fizer outros gráficos a gente altera outros elementos e a o vocabulário de vocês está aumentando gente é vocabulário ó vou traduzir até agora eu não traduzi R faça um histograma da variável temperatura no eixo x escreva temperatura no eixo y escreva frequência no título escreva nada um espaço vazio use todos os números na horizontal para mim e faça as barras na cor laranja foi isso que eu pedi para o R fazer eu poderia adicionar mais argumentos depois eu poderia ah eu não escrevi aqui o qual adicionar explicações as cores dos elementos principais do gráfico é mas eu não quero agora avançar mais porque eu quero andar naqueles meus degraus que não são muito grandes para vocês terem a chance de absorver tudo que eu estou ensinando para vocês tá certo ah sugestão 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 de milhões vamos dizer assim criem em algum momento um documento ou mais que vai virar o dicionário de R de vocês vocês podem ter um ou talvez dois dependendo de como vocês preferirem organizar pode ser um documento tipo documento do Word do né alguma coisa assim do writer né da do LibreOffice não sei ah no qual você vai colocar olha todos os comandos que eu aprendi do R e aí você coloca ou por ordem alfabética ou por ordem de uso do tipo comandos para isso para aquilo mas vai merecer atenção especial um dicionário para gráficos no R e talvez valha a pena ter um um documento a parte no qual você vai colocar para fazer histograma o comando é isto para fazer boxplot comando é boxplot para fazer gráfico de dispersão a gente vai fazer o comando é plot e aí vocês vão adicionando só que aí vai ter uma parte que vai ser o dicionário de argumentos porque porque tem tanta opção que inevitavelmente um dia daqui a um ano vocês estão feras no R fazendo um monte de coisa aí você está tentando fazer um gráfico alterar uma coisa e pensa peraí eu já fiz isso antes eu não lembro do argumento claro ninguém tem que lembrar às vezes você fez uma vez aí você abre seu documento e você encontra e é isso o que que eu por exemplo faço de vez em quando olha que bizarro eu acesso o meu próprio blog que tem tutoriais um dia eu falo do blog para vocês ele está meio velho está muito tempo sem atualizar mas às vezes eu acesso o meu próprio blog para um tutorial que eu fiz para ensinar uma coisa porque eu não lembro como faz aquela coisa porque não é algo que eu faço no dia a dia então vocês podem e devem essa é uma sugestão bem fortinha do tipo não deixa de seguir não sabe você perde muito se você não fizer isso crie um dicionário de R pessoal e principalmente crie um dicionário de gráficos no R com uma com uma lista de argumentos que vocês já utilizaram mesmo depois as minhas aulas acabarem você aprendeu uma coisa no gráfico adiciona aquele argumento com uma descrição que seja fácil depois seu documento ficou enorme tem cinco páginas você dá um ctrl F para buscar e localiza aquele elemento que você quer isso vai te ajudar muito garanto vai ser uma mão na roda beleza eu vou salvar personalizando personalizando um histograma e gráficos beleza esse é o nome a gente tem muito mais o que fazer a gente vai aprender isso aos poucos na medida que a gente avançar tá joia gente então é isso aí pessoal espero que vocês estejam curtindo aqui o nosso avanço vejo vocês na décima quarta aula gente um abraço e até lá tchau